Ata da reunião, até de novo. Duas horas e doze minutos, interrompemos a nossa programação para passar a transmitir ao vivo a reunião ordinária de plenário desta tarde. Vamos acompanhar a leitura da ata da última reunião. Presidência e deputado, doutor Jean Frey. Às quatorze horas e doze minutos, a venda da reunião, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Siqueira, segunda secretária ador, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ador, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os requerimentos dos números 10.643, 10.650, 10.659 a 10.663 e 10.667 a 10.684, barra 2022. E comunicação da Comissão de Defesa do Consumidor. Proferem discursos dos deputados Dalmo Ribeiro, Silva e Virgínio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 10.650, 10.659, 10.661, 10.662, 10.669, 10.671 a 10.682 e 10.684, barra 2022. E da ciência da comunicação hoje apresentada. A seguir, a presidência determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Vitor Brás de Souza, o Vitor Patachó, após o que procede-se à homenagem imposta. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 17 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 10.664 a 10.666 de 2022, da Comissão de Segurança Pública 10.687 e 10.692 de 2022, da Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 17 de março de 2022. A Comissão do Trabalho comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária 16 de 3 de 2022. Ciente, publique-se. Requerimento ordinário nº 1.143, 2021, do deputado Cristiano Silveira, solicitando que o projeto de lei nº 2.218, 2020, seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a comissão da pessoa com deficiência perdeu o prazo para emitir e parecer. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7º do artigo 232, combinado com o artigo 140 do Regimento Interno. Requerimento ordinário nº 1.219, 2022, do deputado Cristiano Silveira, solicitando a inclusão em ordem do dia do projeto de lei nº 4.878, 2017, uma vez que a Comissão de Desenvolvimento Econômico perdeu o prazo para emitir e parecer. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7º do artigo 232, combinado com o artigo 141 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 22, às 14h, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esse foi o deputado Dr. Jean Freire, que presidiu os trabalhos desta reunião ordinária.